Agora eu vou dizer a vocês o que vai acontecer O Charopinho já se tornou uma figura quase que real E principalmente na imaginação das crianças Ele trabalha com tamanha desenvoltura que ele não é mais um boneco Ele até parece uma pessoa, muitas vezes a gente sente que ele tem vida Vamos fingir que ele está numa sala como se fosse um artista Como se fosse a Hebe, como se fosse a Xuxa, como se fosse o Gugu E entra uma criança que encontraria a Hebe, que encontraria o Gugu, que encontraria a Xuxa E vamos ver o que faria essa criança encontrando-se com um artista que hoje é o Charopinho Vamos lá Olha a satisfação dele aí Esse quem é? Esse é o Alan Esse garoto parece que é o Alan Você está na sua casa? Estou 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 esperando Estou esperando Estou esperando Estou esperando Estou esperando o que? Esperando me chamar Esperando me chamar Você me conhece? Ah, tá bom Você me conhece? Conheço Quem sou eu? Quem sou eu? O Charopinho E você gosta de mim? E você gosta de mim? Gosto, você é muito divertido Por que que você gosta de mim? Você vê que esse histórico perito? Por que que você gosta de mim? Porque você vive no programa do Ratinho E você gosta do Ratinho? E você gosta do Ratinho? Gosto também Gosto de todos os programas Como é que você chama? O Charopinho pergunta pra ele Como é que você chama? Como é que você chama? Alan Alan, você tem namorada? Alan, você tem namorada? Tenho três, mas eu já ganhei uma E como é que você chama a sua namorada? E como é que você chama a sua namorada? Patícia O Alan, eu também tinha uma namorada Olha, eu também tinha uma namorada Você lembra, Alan? É a Charopinho? Quem é? Quem é a minha namorada? Quem é a minha namorada? Você lembra dela? Carla Pérez Não, eu tenho duas Eu tenho a Carla Pérez e a Hebe Eu tenho a Carla Pérez e tenho a Hebe também Qual das duas eu tenho que namorada? Qual das duas que eu tenho que namorar, hein, Alan? Eu acho que é com a Carla Pérez Que eu também namoro com ela Por que você gosta da Carla Pérez? Por que você gosta da Carla Pérez? Porque ela faz uma brincadeira Alan, o que você gosta de comer, Alan? Alan, o que você gosta de comer? Pirulito Você gosta de pirulito? Você gosta de pirulito? Gosto Então pega um pra você Então pega um lá pra você Espera um pouco Pode entrar na sua casa? Não, na minha casa Daqui a pouco você entra Daqui a pouco você entra Tá Pega o pirulito pra mim Pega o pirulito lá Quando você quer Esse ou 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 esse? Fala aqui Eu quero esse, esse Eu quero esse Esse? Esse Esse Acabou Não, esse não Não, esse não Não, eu quero esse Não, eu quero esse Esse? É Não, esse não Não, esse não Esse não Eu quero esse. Eu quero esse aí, esse aí. Esse aí. Esse. Não, não é esse, é esse. Não, não é esse, não. É esse. É esse. Esse tá bom. Esse tá bom. Toma. Deixa que eu segurpa assim. Segura pra mim. Segura pra mim. Que é porque eu pego. Deixa eu terminar meu desenho. Mas pra que é que você tá desenhando? Pra que que você tá desenhando, Alhão? Pra mostrar pro senhor Vicente, ué. Mas é... Eu vou sopar um. Não, eu não quero. Eu não quero, não. É, pra mim. Tá bom. Mas deixa eu pegar aqui. Ô, Alan, pega mais um pra você. Olha, eu pego mais um pra você. Pega mais um. Pega mais um. Não, pega mais um. Não, pega mais um. Pega mais um. Pega mais um, Alhão, pega. Pega mais um. Pega mais um. Agora entra alguém e fala quem pegou os pirulitos que estavam aqui. Tá bom, agora esconde, esconde pra eles não ver. Esconde, esconde, Alhão. Ah, esconde pra eles não ver. O salpinho falou pra mim pegar todos esses... Pegou os pirulitos que estavam aqui, hein? Ah, o salpinho que pediu pra mim. Não, fala com... Eu não mandei, não. Eu não mandei, não. Eu não. Eu não. Eu não. Ele pegou porque ele quis. Pegou porque quis. Eu não mandei. Você que mandou, Chão? Eu não mandei, não. Foi sim. Não, eu não. Não, eu não. Foi sim. Não, você não joga a culpa em mim. Não joga a culpa em mim, não. Não, 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 não. Você quer levar os pirulitos, mas eu não mandei. Você quer levar os pirulitos, mas eu não mandei. Mandou sim. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não estava torto. Pronto. Pronto. E o outro que estava aqui. Aí a produção fala pra ele não pegar nenhum pirulito. Eu não pegue o salpinho. Não pegar nenhum pirulito. Eu não pegue o salpinho. A produção fala pra ele não tira nenhum pirulito, nem que ele peça. O salpinho que pediu. Não é pra pegar nenhum pirulito, nem se ele pedir. Não pega. É, não pega. Agora entra a mãe dele. Vamos lá, entra a mãe dele. Eu vou sair, não é pra pegar. Pode entrar, a mãe do Alan. Entra a mãe do Alan. Pode entrar. Você quer a mãe do Alan? Não pegar pirulito com o salpinho. Valendo 150 reais. Ele vai pegar. O salpinho vai convencer ele de pegar um pirulito ou não vai convencer? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que ele não vai pegar. Vamos lá. Tempo. Um minuto. Vamos lá, salpinho. Pede o pirulito pra ele. Olha, eu pego o pirulito pra mim, vai. Não. Só mais um. Não. Tenta convencer ele. Rapaz. Tenta convencer agora. Não, dessa vez eu acho uma culpa. Eu pego o pirulito pra mim. Pega lá, Alan. Não me pegueu não. Eu não posso. Vou cair. Vou cair. Ah! Pega o pirulito, vai. Eu pego você aqui em cima. Não, não. Pega o pirulito. Pega o pirulito pra mim. O homem ficou embora. Ele não veio mais. Ele não veio mais. Vou pegar. O que que você acha? Ele vai pegar? Não vou pegar, não. Eu acho que não. Pega, Alan. Eu acho que não. Vale 150? Vale. Eu não vou desobedecer o meu amigo. Ah, Alan. Só um pouquinho, Alan. Não, vou pegar a corda. Alan. Que? Pega o pirulito pra mim, Alan. Pega o pirulito pra mim, Alan. Cuidado, menino. Vai queimar aqui. Rapaz. Ah, não. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, Alan. Faça assim. Não faz, não. Pega o pirulito. Pega o pirulito pra mim. Corre, corre. Corre. Pega lá, pega lá que eu tô indo embora. Pega o pirulito pra mim. Rapaz. Vai cair aí, menino. Pega lá o pirulito pra mim e corre. Se não... Calma, senhora Pim, calma. Fica calado agora. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Não fala mais nada. Finge que tá aborrecido com ele. Ai. Finge que tá aborrecido. Ah, Igor. Não, encosta na parede, finge que tá aborrecido. Não fala mais com ele. Tô me com um tato e ele vai falar com ele. Não fala mais com ele agora. Eu não tô me com aí. Eu tô triste. Eu tô triste. Por quê? Eu tô chorando. Eu tô chorando. Não, não fala com ele. Não, não fala. Não fala. Cicatriz. Vai acabar com o xaropinho. Não, não. Pega o pirulito pra mim. Pega o pirulito pra mim. Pega o pirulito pra mim. Então, sabe que se você desce a pessoa... Não, se você pegar o deixo. Se você pegar o pirulito, eu deixo. Aí a gente vai brincar junto. Deixa eu falar pro meu homem. Não, não chama ele. Não fala pra mim, não. Ele é muito mal. Ele é mal. Ele não deixa comer pirulito. Ele não deixa comer pirulito. Pega o pirulito pra mim. Pega o pirulito pra mim, que aí eu deixo, eu vou brincar. Aí eu desço daqui e vou brincar com você. Isso. Não, vou falar pra ele. Não, não chama ele, não chama ele. Não chama ele, não. Não. Não chama ele, não. Não chama ele, não. Não, não chama. Não chama lá. Tô brincando, rapaz. Ufa. Ufa. Mas eu vou pegar o seu pé. Vamos? Não pega no meu pé. Não pega no meu pé. Pega o pirulito pra mim, que aí eu deixo pra brincar com você. Hein? É, pega o pirulito pra mim, que eu deixo pra brincar com você. Pega lá. Coelho lá, o moço não tá aí. Agora, fica quieto. Não. Fica quieto como se estivesse aborrecido com ele. Você tá fazendo? Não, não fala mais nada. Isso é coisa do ratinho. Já o cassete do ratinho? É. Eu vou chamar ele. Então, vai chamar, vai chamar o ratinho. Chama lá o ratinho. Ai, meu Deus, ele vai destruir tudo. Isso é o Tonico? Agora, o Tonico tá doente. O Tonico tá doente. Tonico? É que tá doente. Tonico? Tá doente. Entra a produção que ele vai quebrar, que ele vai quebrar o xaropinho. Entra a produção. Ele tava aqui em cima. Foi que houve? Pergunta a produção. Foi que houve? Foi que houve? Não, eu tava me conversando, né? Ele não pediu nada pra você, pediu? Ele te pediu alguma coisa ou não? Não. Ele pediu alguma coisa? Ele pediu, você me conta. Ele pediu, mas eu não peguei. Ah, fez muito bem. Pediu um pirulito, mas eu não peguei. Não dá pra ele que ele fica doente. Fez muito bem. Pode ir dando outro pirulito. Viu? Se não eu tiro esse seu brigadinho, hein? Chegou a dar um... Bem, ele não pegou o pirulito, não pegou o pirulito, mas vocês ganham 150 reais. Ah, obrigado.